Fala meus amigos, aqui é o Adilson Zirad, DJ Adilson, hoje o nosso tour fica no bairro da Lapa, fica não, nós estamos no bairro da Lapa, subindo aqui agora na travessa da Clélia, nós estamos aqui, vamos subir agora a Pio 11, não é a Pio 12, não é a Pio 13, não é a Pio 14, é a Pio 11. Sem graça né Yuri? É. Hã? É. Nós vamos subir aqui devagarito, subindo agora eu vou levar o Yuri, hoje é dia 7 né Yuri? Não. É isso? Nossa pai, hoje é dia 10. Hoje é dia 10? É. Hoje é dia 10. É o meu aniversário desse senhor aqui. Amanhã é meu aniversário, eu não sei. Eu nem sabia, tô pensando que é dia 7 hoje aqui. Você pensa que é dia dos pais? Dia dos pais. E o meu aniversário, câmbio positivo. Dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto, 52 anos hein? Quem diria? 52 anos, Adilson Zirad tá indo pra 60 anos. E eu estou subindo aqui a Pio 11, vou levar meu filho Yuri e Rad, será o maior youtuber do planeta. Eu queria ser um youtuber gamer. Um youtuber gamer. Um youtuber gamer. Eu não preciso de um notebook e um computador. Ele precisa de um notebook e um computador gente. Alguém tem pra doar aí um notebook e um computador? Ou um computador. Ah, ou um computador. Alguém tem aí pra doar meus amigos? Que pra ser um youtuber gamer, precisa de um computador pra editar vídeo e pra jogar. Pra ser um computador tem que ser um, tem que ter um, não, pra ser um gamer. Oi? Pra ser um gamer tem que ser um, tem que ter um computador. Sim, porque você precisa de uma câmera, uma câmera e um ônibus, porque os jogos tem que jogar no computador, né? É. Tem Playstation 4, não é o Xbox. E é isso aí meus queridos. Estamos subindo aqui, estamos aqui perto na altura do número... 971. 971. 71. 71. Agora eu vou virar a câmera aqui pra frente e vamos filmar a chegada na praça. Você sabe trocar? É, vamos ter que filmar mais um pouco e abrir o farol.